Você está no Universo Metadoxos, um podcast sobre a complexidade do mundo contemporâneo, um mundo que se inspira pela tensão e incerteza dos paradoxos. Nesse primeiro episódio desse podcast, no dia 11 do 11, um dia depois de ter participado do Festival Teal, que de alguma forma representa a celebração de um grande movimento que de alguma forma começou mais estruturado na minha vida há 20 anos atrás, que é a ideia de como a transformação pessoal leva à transformação das organizações e da sociedade, que é o centro do que eu acredito e do meu propósito. Metadoxos. Paradoxos que impulsionam a evolução. Para quem não conhece, a ideia do Teal ou de organizações Teal vem de um livro chamado Reinventando as Organizações, do Frederic Lallou, e o Frederic Lallou se inspira na teoria integral do Ken Wilber, que é uma referência que eu também tenho trabalhado nas organizações ao longo dos últimos 20 anos. E é emocionante para mim estar falando disso hoje, porque há 20 anos atrás, quando eu tive esse insight e essa intuição e essa inspiração de trabalhar por esse propósito de trazer consciência para as organizações, e quando eu comecei a falar isso no mundo das organizações, era quase como as pessoas olhavam para mim e falavam, me leve ao seu mestre, de planeta você veio. E ontem, centenas de pessoas do Brasil inteiro não só estavam falando sobre esse tema, e eu tive o privilégio e a honra de ser convidado para falar, mas demonstrando cases e implementação. Então, de alguma forma, eu fico muito feliz de estar fazendo esse primeiro episódio falando isso, no momento de estar celebrando a possibilidade da emergência de um outro tipo de empresa, da nossa relação com o trabalho, da nossa relação com as organizações. E por que esse tema é relevante? Por que esse tema é importante? E por que essa ideia da transformação pessoal levando à transformação das organizações? Se a gente pensar um pouco, quem está me ouvindo aqui, como eu, cursou administração de empresas, vai lembrar lá, talvez alguns lembrem, outros não, mas que na primeira semana de aula de administração, de teoria geral de administração, a gente aprende os teóricos da gestão, que eram o Taylor, o Fayol e o Ford. Se a gente for pensar e colocar em contexto histórico, eram homens entre os seus 50 e 60 anos, que nasceram no século XIX, resolvendo um problema muito específico daquele momento, que era como aumentar a produtividade das fábricas. No auge da questão de produtividade da Revolução Industrial, esse era o principal tema. De alguma forma, essa ideia de produtividade, por incrível que pareça, ainda continua no centro da grande maioria das organizações. O que está por trás dessa ideia é todos os valores do iluminismo, do renascimento, do positivismo, da Revolução Industrial e do capitalismo, a ideia de um mundo antropocêntrico, com foco imuncado, com foco no indivíduo, com uma separação clara entre a matéria e o espírito, e que, portanto, separa as coisas, especializa as coisas. E quando a gente, então, a implicação disso para várias áreas da sociedade é como se tudo fosse mecânico e uma fábrica. Quando a gente pensa numa escola, para a grande maioria das pessoas, a gente ainda pensa numa escola, num grande quadrado, cheio de quadradinho, com crianças sentadas e enfileiradas. É tudo menos que a experiência de aprendizagem que cada um de nós teve quando era criança, e quem tem filho pequeno, neto, e vê as crianças brincando e aprendendo. É tudo menos essa ordenação. De alguma forma, isso foi para o mundo das organizações. E não é à toa que a área que passa a cuidar das pessoas nas empresas passa a se chamar recursos humanos. Não é a área de seres humanos, mas é a área de recursos humanos. E aí a gente usa uma linguagem instrumental para falar de reter, de selecionar, de olhar as pessoas e quebrar elas por hora, e controlar as horas que elas entram, a hora que elas saem. A gente revista elas nas entradas, revistas na saída. Mesmo com home office, as pessoas têm controlado se elas estão olhando para a tela ou não e trabalhando. Ou seja, a gente hipertrofiou a ideia de reduzir as pessoas a recursos. O que está mudando, e está mudando muito rápido, é a ideia de como os negócios estão ficando cada vez mais complexos, cada vez mais incertos. A pandemia só acelerou a complexidade, a incerteza do que a gente opera. Esta lógica mecânica para as organizações produzirem resultados não funciona mais. E, portanto, está emergindo um outro tipo de realidade. Na emergência desse novo tipo de realidade, existem várias abordagens. E aí a ideia é compartilhar um pouquinho das coisas que eu acredito e da abordagem de como eu vejo. E eu acho que tem sempre importante, toda vez que a gente estiver aqui nos nossos bate-papos e no podcast, tem algumas premissas importantes e vocês vão estar me vendo falar bastante delas. Primeiro, tudo que eu falar é mentira. Ele é só uma perspectiva, eu não tenho a pretensão de estar certo. É só uma perspectiva para a gente poder dialogar e criar, e trazer outras perspectivas e dialogar a partir desse lugar. Provavelmente é uma perspectiva que está errada, porque se a gente está no começo de um processo evolutivo, do que poderá vir a ser a relação das pessoas com trabalho de organização, o começo de qualquer processo, de qualquer jornada, ele é confuso, ele é incerto, ele é meio que amarrado com arame cuspe. A gente tem os princípios, mas a gente não tem os artefatos que emanam desses princípios. Então, esse aqui é o ponto de partida para uma conversa, mas com algumas coisas que parecem que fazem muito sentido nessa nova realidade, que é essa ideia de organização é menos um sistema mecânico, mais um sistema complexo. Quando a gente fala em complexidade, a gente está falando principalmente das ciências, da física, da biologia e da área da tecnologia, a gente ainda não tem extensivamente uma ciência da complexidade para as organizações, então a gente está falando de tudo que acontece em complexidade, acontece em relação, acontece em fluxo, e é a natureza dessas trocas quase infinitas, elevadas a muitas interações que produzem um emaranhamento das empresas, nas nossas interações, que é incerto e que é emergente. Para a gente entender um pouco mais essa questão da complexidade, e isso é muito, primeiro, a ciência da complexidade é muito recente em todas as áreas, mais recente ainda nas organizações. Quem está no mundo das organizações, está em empresas, já deve ter ouvido falar da questão de agilidade, da questão do MVP, que é o Minimum Viable Project, do beta permanente, de gerir mais rápido, de gestão por propósito, das questões de saúde mental nas organizações, ou seja, existe uma questão de segurança psicológica, existe muita linguagem nova, e essa linguagem está começando a aterrissar no ambiente organizacional exatamente pela complexidade dos ambientes. Então, para a gente fazer uma metáfora, uma ponte, uma floresta é complexa, um ecossistema complexo. Por quê? Não existe uma bactéria num ecossistema que não esteja em relação, e essa relação está sempre em relação de troca de energia, e essa troca de energia está sempre produzindo morte e vida nos diversos ciclos de água e de seca, de luz e de noite ou de sombra. E tudo isso acontece em múltiplas interações de tudo que é vivo e de tudo que não é vivo. Então, se a gente for olhar, essa ideia da floresta é uma boa metáfora, porque a organização no paradigma do século XX é parecida com o reflorestamento de eucalipto, é tudo alinhado, bonito, tudo do mesmo tamanho, só que não tem vida, tem um pouco baixíssima diversidade e não tem vida, e cada árvore ali é tratada como recurso. Quando a gente olha para a floresta, tem essa riqueza de interação, tem muita vida, mas, ao mesmo tempo, tem confusão. A natureza dessa confusão é quando a gente leva isso para a gestão. E aí, portanto, é por isso que a gente precisa colocar a transformação do ser humano no centro do processo de desenvolvimento. Porque, na ideia anterior, a pessoa como recurso, ela é tão importante quanto a matéria-prima que vai ser produzida, ou um ativo, ou uma fábrica. Aqui a gente está falando que cada um de nós tem consciência, cada um de nós tem ideias, vontades e sentimentos, e a gente está em relação um com o outro, nessa mesma floresta e dinâmica de interações e de trocas. Se, no século XX, o que produziu o valor das empresas era o quão produtiva elas eram, no século XXI, o que produz o valor das empresas são as ideias das pessoas. Não é à toa que, das dez empresas que mais valem, cinco são plataformas, que não têm nenhuma relação da quantidade de funcionários e o valor dela. Então, o Google, que acabou de atingir, na semana passada, dois trilhões de dólares, Facebook, a Apple, a própria Tesla, que vale mais do que a GM e a Ford juntas, são empresas de ideias. Todo mundo aqui sabe que a gente só produz as melhores ideias quando a gente está no nosso melhor, quando a gente está inteiro, quando a gente é ser humano, quando a gente sente que tem propósito. Então, essa é a principal ideia por trás da provocação inicial que a gente está fazendo no podcast e fazendo uma primeira troca de cadeira, eu estou falando muito aqui em terceira pessoa, estou descrevendo complexidade, fazendo uma conversa meio quase professoral, e agora eu vou entrar em um outro lugar, vou trocar de cadeira aqui e vou contar a história do Marcelo, de como é que eu cheguei nesse espaço e nesse lugar aqui, que eu não nasci nesse lugar aqui. Então, eu nasci em uma família super humilde em São Paulo e fui vivendo muitos dilemas na minha infância, porque, por um lado, eu nasci em um ambiente super machista, com muitos homens, minha mãe é a 11ª de 11, e sempre reforçando muito esse estereótipo de ter que ser homem de qualquer jeito. E desde que eu era pequeno, eu tinha uma coisa de uma inquietação, uma sensibilidade de querer achar o por trás das coisas, e isso foi sendo sufocado por esse ambiente mais machista que eu fui vivendo, e acabou de ser enterrado quando eu tive uma experiência de assédio sexual. Então, essas duas coisas, da energia masculina e feminina, foram sendo... foi enterrada e criou uma hipertrofia de ter que me provar e de ter que competir, e uma atrofia dos valores mais sensíveis, que faz com que eu seja muito competitivo, um esporte, melhor aluno, muito agressivo. Começo a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar de office boy, depois fui trabalhar no Banco Nacional como office boy no interior de São Paulo, e as coisas começaram a acontecer muito rápido para mim na minha carreira. Eu comecei com 15, com 17 eu já fui ser líder de pessoas que antes, que eu costumo dizer que um ano antes me mandavam tirar xerox, um ano depois eu estava sendo líder dessas pessoas, foi a minha primeira posição de liderança. Saí do banco, fui trabalhar na método engenharia, e comecei minha carreira em finanças. Nesse meio tempo, reencontrei a Fernanda, que tinha sido minha primeira namorada, e a gente se reencontrou e começou a namorar à distância, e casou, e o fato de a gente ter casado com muito pouco tempo de convivência, por sugestão dela, fez com que a gente fosse fazer terapia de casal, e aí foi quando eu descobri, encontrei a terapia, e na terapia, eu encontrei essa avenida do autoconhecimento, essa avenida da transformação pessoal. Durante muitos anos, essas foram avenidas paralelas. De um lado, eu estava na carreira, crescendo em finanças, trabalhei na método engenharia, entrei com 22 anos, com 20 anos como chefe de setor financeiro, saí de lá 10 anos depois como diretor financeiro, já aprendi a falar inglês, fui para duas universidades nos Estados Unidos, e comecei esse trabalho terapêutico que começou com a terapia de casal, e ali eu mergulhei, eu encontrei um mundo para dar contexto para os meus traumas, para as questões todas de inquietação existencial que estavam presentes em mim. E essas avenidas andaram muito paralelas durante muito tempo, e já na método eu criei esse incômodo de me sentir como financeiro, faltava alguma coisa, eu não tinha 30 anos ainda, mas tinha a sensação de que tinha mais coisa para fazer, até que eu tenho um impulso de ter uma visão de estar fazendo alguma coisa mais espiritual, que me levou a um trabalho terapêutico nos Estados Unidos com uma terapeuta chamada Chris Giscom, que me leva a fazer uma mudança de carreira, eu fui trabalhar para a GP Investimentos, e lá fui responsável pela construção e operação do Hopi Hari, que é um parque temático, foi muito difícil, eu tinha 30 anos, foi minha primeira posição como presidente, ao mesmo momento que eu estava vivendo o desafio profissional mais intenso, e até hoje eu ainda considero que foi o mais intenso, a gente se imaginava construindo a Disney brasileira, eu comecei a ter que lidar com o meu divórcio, lidar com o desafio de estar longe dos meus filhos, no primeiro momento ainda em São Paulo, no segundo momento a Fernanda trouxe eles de volta para, levou eles de volta para São Leopoldo, então todo esse caldeirão de inquietação vai acontecendo junto, nessa reflexão de trazer mais consciência para o parque, eu queria transformar o parque em uma grande experiência educativa, levei o Gilberto de Menstein para o parque, a gente fez um programa educativo, eu quis muito que o parque se transformasse em uma outra coisa muito diferente, e uma das coisas que eu acho importante nessa reflexão, e a gente vai falar disso várias vezes ao longo da nossa jornada, é a ideia de que às vezes a vida arremessa a gente em lugares doloridos, em lugares estreitos, e o meu arremesso, um dos meus primeiros arremessos, é bem simbólico, em 2002, quando em fevereiro de 2002 a Fernanda resolve levar meus filhos para São Leopoldo, além de ter me divorciado antes de dois anos, eu tive que me separar fisicamente deles, disparado a época mais dolorida da minha vida, produzindo sofrimento para todo mundo envolvido, em maio eu fui sequestrado, sequestrado mesmo, com pagar resgate, ficar em cativeiro, e em novembro eu fui demitido do Hopi Haro, o lugar que eu achei que ia ficar para o resto da vida, lá, e quem me demitiu disse que eu estava me demitindo porque eu era um bom homeopata, e o parque precisava de um alopato, mas esse arremesso na noite escura da alma me levou a reforçar essa ideia e por isso que voltando de onde a gente começou o podcast é tão simbólico que 20 anos depois, naquele momento que eu tinha acabado de conhecer o trabalho da teoria integral do Ken Wilber, estava refletindo muito sobre o meu propósito de vida e para o que eu queria dedicar a minha vida, vem muito forte essa ideia de trazer consciência para o ambiente das organizações, e aí eu faço uma mudança importante de carreira, e essa mudança me leva a ser presidente da LHH DBM, que na época era só DBM, que é uma grande empresa global de coaching, outplacing, transformação, e aí foi a primeira vez que as avenidas paralelas da transformação pessoal e da organização se juntaram, eu comecei a criar todas as coisas que eu estava estudando e aprendendo no meu processo terapêutico, no meu processo de busca espiritual, começaram a se transformar em oferta, nos produtos que a gente estava levando para as organizações, e foi uma experiência riquíssima, eu fiquei lá quatro anos, depois desses quatro anos eu fui para a Natura, onde já com a ideia consolidada, o grande insight do trabalho na DBM foi esse da força do indivíduo, porque toda a metodologia da DBM é uma metodologia baseada no indivíduo, e no indivíduo fazer a escolha consciente da relação dele com o trabalho, quer seja para se recolocar, que seja para um trabalho de coaching, o que quer que seja que ele faça, e aí tem essa ideia clara de que existe, ideia clara para mim obviamente, de novo, só o meu ponto de vista, minha perspectiva dessa cadeira onde eu estou aqui falando aqui agora, mas essa direcionalidade, que é a consciência do indivíduo se transformando, que permite a ele ter relações mais maduras para transformar as organizações, e na DBM ser o centro, o centro do trabalho da metodologia do indivíduo, aí quando eu vou para a Natura, amplia, porque a gente está falando de uma grande empresa que tinha o desafio de ter um modelo de gestão transformadora, a Natura talvez seja a mais, ou é seguramente uma das empresas mais transformadoras e inspiradoras do mundo, e que tem uma coisa central, que depois para só ser incorporada na minha visão, que é a coisa da relação, que não sou nem eu e nem a organização, mas é o espaço entre eu e você, esse espaço relacional, que é onde a vida acontece, é no espaço, é na relação. Fiquei lá há cinco anos, responsável por gestão, estratégia, gente e sustentabilidade, e de lá fui trabalhar no Fleury, que é uma empresa da área de saúde, e nos últimos cinco anos estou com a Xi e com a minha empresa. Então, o que é central aqui, agora trocando de cadeira de novo, saindo desse lugar mais intimista de primeira pessoa de contar a minha história e entrando agora na cadeira de integrador da Xi, como é que a gente vai cruzando e conectando? O mundo é complexo, as organizações são sistemas complexos e, portanto, deveriam ser lugares para seres humanos e não para recursos humanos. E, portanto, esse foi o principal aprendizado desses últimos 20 anos, que é de como bebendo da psicologia do desenvolvimento, da teoria da complexidade, da neurociência, da psicologia organizacional, das filosofias, a gente vai criando metodologia para transformar a organização nesse espaço, nesse espaço de aprendizagem. Ao invés de tratar a gente como recurso, a empresa passa a ser como se fosse uma escola. Ela convida e, obviamente, uma escola e onde a gente está aprendendo não é o lugar só, um lugar de relaxamento e um lugar de bem-estar, mas também é um lugar de tensão e de aprendizagem. Ele suporta e desafia o desenvolvimento de cada pessoa e de cada pessoa encontrando propósito no que faz, aprendendo e criando motivação, criando engajamentos. No fim das contas, ao invés de... Porque uma das consequências de ter tratado gente como recurso é de infantilizar as pessoas. A empresa é grande, o indivíduo é pequeno, tanto que, recentemente, as empresas começaram a falar, não, a empresa tem que cuidar da saúde mental da pessoa. De novo, a gente está usando uma linguagem onde a empresa é dono da pessoa, agora as pessoas têm problema de saúde mental, eu vou cuidar, não. Como é que eu... A empresa é um lugar e um contexto e um ambiente que convida o ser humano para ser um adulto, maduro, cognitivamente e emocionalmente. Então, esse é o primeiro pedaço do indivíduo que, desse lugar, a única possibilidade da gente ter relação significativa é a gente sendo um adulto maduro. Quando a gente não é um adulto maduro, a gente não tem relação com o outro, a gente projeta a nossa expectativa e o que a gente idealiza que o outro deveria ser e, portanto, a gente fica na nossa projeção. a partir da ideia de ter relações a seres humanos maduros e adultos em relação, um em relação com o outro em times que se organizam e se auto-organizam em torno de um objetivo comum, regulando a poder e a fé. Para quê? Para servir o propósito da organização. E o que deve ser o propósito da organização? O propósito da organização está centrado... Qualquer organização que tem um propósito... E uma das coisas que eu disse no Festival Tio é que é uma beleza que a gente esteja falando e dando muito exemplo do que pode vir a ser uma organização Tio. O risco é que, como a gente começa a falar muito, isso começa a ser superficial. Então, hoje tem muita empresa falando de propósito, mas sem, efetivamente, fazer o propósito da empresa endereçar um problema real da sociedade. De forma geral, é isso que a gente está fazendo hoje na XI. tanto ajudando pessoas a se transformarem como consultores e facilitadores dessa jornada, quanto empresas a serem cada vez mais um ambiente de aprendizagem, de transformação que dá espaço para os seres humanos se desenvolverem e crescerem. E acho que um ponto importante na trajetória da XI é que a gente não quer ser uma empresa de consultoria tradicional que resolve o problema do cliente porque a gente não acredita nisso. Essa ideia de que vem aqui alguém e me salve e diz tudo que está errado que precisa fazer e me entrega um PowerPoint e vai embora, a gente não acredita nisso. O que a gente acredita é em fazer intervenções que ajudam as pessoas no seu processo de amadurecimento construir segurança psicológica nas suas relações e de dentro para fora elas mesmas encontrarem a solução para o sistema. É um olhar diferente e inovador mas que de alguma forma é o tipo de intervenção que funciona para o que a gente acredita em ambientes complexos dos nossos clientes e a gente tem sido bem feliz sucedido e realizado no que a gente vem fazendo. E entrando agora aqui num novo papel oferecendo uma outra perspectiva é entrar nesse lugar mais espiritual que talvez seja que mais me mobilizem me tocam me convidar e nos convidar a trabalhar por um propósito que provavelmente a gente não vai ver o resultado dele portanto se desapegar do impacto. Encostar num outro lugar importante que é eu falei de muita coisa agora e como eu falo com bastante entusiasmo de tudo que eu falo parece que eu tenho certeza então de novo relembrar que é uma perspectiva e relembrar que tem muito mais coisa que eu não sei e portanto nesse final ao longo da nossa jornada juntos aqui no podcast que a gente sempre se relembre de entrar nesse campo do mistério de reconhecer que sempre vai ter muito mais coisa que a gente não sabe do que coisa que a gente sabe e ter essa curiosidade de navegar a partir de uma ilha de conhecimento nesse oceano do desconhecido e aí eu queria estimular muito vocês sugerir que vocês possam ler o meu livro que eu acabei de lançar agora do Gestão Integral o Reinventando as Organizações do Lalu para que depois e aí a partir desses dois vocês vão encontrar várias referências e várias possibilidades tragam as suas perspectivas os seus comentários para a gente ir batendo bola junto a ideia é a gente ir trocando porque no final das contas todo mundo está certo até certo ponto Tchau 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 Tchau